Hora da notícia! Preparados para as últimas notícias do mundo do entretenimento, aqui na Hora da Notícia trazemos os destaques mais quentes do dia. Hoje a jornalista Bersen Autuntas deixou aquele recado especial sobre os astros Jean Yaman e Osgui Gurã em sua coluna. E vamos falar mais sobre Jean Yaman, um talento inegável que vem conquistando corações por todo o mundo. O ator turco está, mais uma vez, no centro das atenções. E o motivo é seu novo projeto, Viola Comemari. A série tem encantado a todos e continua sendo um dos principais assuntos do momento. Jean Yaman, além do seu talento indiscutível, tem demonstrado uma versatilidade impressionante ao interpretar seu papel nessa produção. Não deixem de ficar por dentro de todas essas novidades. Acompanhe esse vídeo do início até o final e fique por dentro de todos esses assuntos. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro dessas últimas notícias. Vamos começar com uma atualização recente de Jean Yaman em seu Instagram pessoal. Em um gesto nostálgico e emocionante, Jean Yaman recentemente compartilhou um vídeo especial. Relembrando momentos marcantes de sua trajetória na série Viola Comemari. Nesse vídeo, ele faz questão de comentar a importância de Viola Comemari em sua carreira. Mostrando o impacto positivo que o projeto teve em sua vida profissional. Trago para vocês as palavras do próprio ator Turco, que ele mesmo escreveu abaixo do vídeo. Uma bela apresentação e um lindo lembrete de Viola Comemari. Primeira temporada. A primeira temporada sempre terá um lugar especial no meu coração. Por tantas razões. E foi uma experiência única. Hoje começaram as filmagens da segunda temporada. E as emoções, cor e paixão que senti, sugerem que será tudo maravilhoso. Estamos entusiasmados. Vamos lá rapazes, boa sorte a todos nós. E já vi aí como vocês podem ver, vários comentários e curtidas. E quem quiser ver o vídeo, é só ir então no Instagram oficial do Jean, que tem até mesmo legenda em italiano. E a jornalista Birsen Altuntas não esquece do talentoso Jean Yaman. E claro, da querida atriz também, Osgui Guram, parceira do Astro Turco. Ela fez duas postagens. Uma em seu Instagram pessoal e a outra também na coluna oficial do seu site. Aonde ela fala sobre o grande sucesso da série Lua Cheia do Lunai com Jean Yaman e Osgui Guram. A série, estrelada pelos dois protagonistas já citados, Jean Yaman e Osgui Guram, foi produzida em 2017. Está concorrendo a um recorde, diz a jornalista. Jean Yaman e Osgui Guram, juntos, estão quebrando recordes de vendas. A série, assinada pela Docs Production, que se reuniu com o público em 2017, é vendida para o mundo sob o nome de Doce Amargo, seria em português. O número de países onde a série de comédia romântica foi vendida ultrapassou 70. A Globo Engine Sim lançou um vídeo especial devido ao sucesso de vendas da série. O belo ator Jean Yaman, que continua sua carreira na Itália, também compartilhou o vídeo. É esse vídeo aqui. Eu já tinha falado sobre esse assunto no vídeo de ontem, mas trazendo para vocês que a repercussão chegou, claro, na Turquia também, já que a produção é de lá. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias. Continuem acompanhando aqui o canal e fiquem por dentro de tudo o que acontece. Garanto para vocês uma dose diária de informação, entretenimento e emoção para alegrar o seu dia. Obrigada pela sua presença, deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!